O que trago pra vocês não é novidade Isso tudo é só uma parte, não é nada grave Memórias me incomodam sem necessidade De volta a estacar zero, fico bem à vontade Vou deixar minha história escrita Você duvida, troco as pilhas Depois repopino a frita Nunca deixo o polim branco Todo dia eu escrevo um notívago Que prefere a cor da C do Joe Nada mais me surpreende, Joe Porque o jogo é assim mesmo, Joe Tô zerando mais um game, Joe Como era antigamente, Joe Tchau! 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 Tchau!